Salve rapaziada, agora a gente vai resgatar os pipa que tá tomado relo ali, ó E aí, tomou relo? Você que tava cortando todo mundo Ah é, você foi aparar e foi junto, né? Lerrou um capote, mano Ó o senhor aqui, meia que dá pra pegar na linha Pode subir, não tem cachorro, mas não Pode subir, meia queim Esse aí dá pra você cortar, ó Deixa aí, pô, no chão, hein Pede pra ele pegar, pô Agora nós vamos resgatar aqui, ó, pipa do fio Com o cara que mais cortou aí, ó, o Wesley Ei, Roberto, eu vou ganhar lá o parreteu, hein Mas aqui, dá pra agatar ali Tem que descarregar mais linha, né, filho? Se você cortar, né? Pra fazer emboleiro, vai ficar os dois aí Vai perder os dois Vai, corta Nossa senhora, é ruim demais, velho Passa de baixo ali, ó Olha o peixinho no alto lá, ó Transparente lá, ó Nossa, eu tô morrendo, velho Nossa, eu tô morrendo, mano Ô, papoceira, papoceira, papoceira Olha o peixinho no alto, transparente lá, ó Tá vendo aí, mano? Ali, ó Peixinho no alto ali, transparente, ali, ó É, luta Ó, Roberto, ó Tá pesado o bagulho Claro, que é um rabiolão Fica esse filho pra pôr com a rabiola Esse é o do maiquinho Esse é o do maiquinho Ó, tá um peixinho no alto ali, ó Transparente, olha lá Ali, ó Ô, Russo Ô, Russo Pica a linha, pica a linha Pra tirar ela Segura aí, segura aí Segura, segura Despeca